Música Nas tradessuras ao léu Por esse imenso país Vai colorindo o céu Em um Bailado Feliz Código Koalindo Código, Código Coalindo Código Coalindo porque já foi teado, já é o senhor Jardim, já foi teado, já foi teado. Já foi teado, já foi teado com a gente pela frente, já foi teado, já foi teado, já foi teado. Com gente, você estava aqui com a gente, você está aqui e você está aqui, porque você deve estar lá, mas ele está aqui, você está lá e com a gente, você só vai teçar aqui para a gente, E aí 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 E aí